e vamos para o próximo xizu tropinha voltando aqui ó até o final em rumo ao 100 mil moedas esse aqui já foi esse também já foi então próximo space estádio vamos embora sem mais delonga roda 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 aí quem vem bora 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 simbora vamos ver aí o arom rala rala cara de sério eu ensino parece que é o rabo mesmo olha o jogador lembrar ali e só para falar topa esse jogo foi difícil o cara começou com 2 a 0 será que eu vou virar o time do cara é bom e o cara é nível ouro e então chutar não conseguiu deixa bater não te bater não e foi eu definir algo ali aí não já comecei levando um golo e tá complicado tá bom não existe não simbora e não cheguei não o pai eu tá bugando o controle sempre teve aquele amigo que falava isso então seja a casa ganhava o pai dele fala que tá falhando o controle você não dá o controle quebrado 2 a 0 para o cara mas você sabe né tropa o jogo só acaba quando o juiz a pinta ainda tem uma chance que se der esse ponte eu tô lascado 2 a 0 tá difícil mas não é impossível vamos tentar diminuir aí o fome 1 boa o jogador não desiste vamo simbora já dá tempo ainda não pode tomar bolha a juiz não bicho ainda dá amarelo ainda cabeça de bom cara já tô com o uniformezinho do passe aí ó esse uniforme aí e o avatar também beleza o passe do uniforme completo do passe e aí vamos simbora toca não nossa mano que brisa que brisa foi essa bicho se tocar já é deixa de tocar não eu ainda acredito a torcida com mais habilitar eu acredito desse jeito não é o primeiro já foi só um gol de diferença empatar aí fica mais fácil vamos simbora vamos tentar começar com nem patágua no comecinho desse jeito não vai simbora na caixa de um vió aqui embaixo o combate nunca bateu o cara tirou toma chama outro agora deu agora nem mãe busquei em família 2 a 0 não se eu virar esse jogo aqui já deixa o likezão você quer o que nenhum paraquedas não é inscrito no canal se inscreva no canal aqui é próprio desconhecido meu topo quase perdo e aí mas tô com esse jeito não esse essa parte do mundo você é louco bate e eu desagradável que eu tô pegando esse novo toma bi se receba sim você é louco de virada me agostou só de ministrar agora meu parceiro eu sabia eu acredito nunca desista sempre sempre vai lá às vezes não mas é bom não desistir vamos simbora saca mais um goleiro toma esse então tá lá bum 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 tá tudo ganho jogo 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 só termina quando o cabeça de romão é a pita meu parceiro sim e aí sim a hora de esperançinha né e agora giovanni só segurar isso só top só pó agora deixa o bichão ficar doido e sacar mais um opa deixou oi aí o cara é bom hein mano não bicho deixa essa bola aí esqueça tudo tá bom isso aí 80 80 minutos haja curaço como o cara deve tá tava 2 a 0 que eu nunca perdi o senhor a cabeça de rolão ainda ajudando o cara o cara não se mora o cara não se mora olha só tapo aí morreu perdeu na zaga o fio do no o fio do bichinho mano só dois segundos vai segurar só tapa administra administra que o resultado é nosso isso manda lá acabou beleza fomeu vi ver se base que guiada pra ver tá tão difícil né fome agora tá tão mais difícil Vamos ver no próximo X1 Beleza família? Então tá por aqui com o vídeo no Instagram do YouTube Fui, abraço do Vingador